Ok, bora começar! Pronta? Chupetas? É um pouquinho frustrante! Nem me diga! Dá pra usar como anel! Adoro uma joia! Hum! E é gostosa! Já pensou se fosse uma aliança de casamento? Não acredito! Tem um véu! O que mais vai acontecer? Querida, cheguei! Esse é o dia mais feliz da minha vida! Eu te amo! Que inveja! Também quero um casamento! Deu certo! Sou uma noiva espetacular! Uau! Quero passar o resto dos meus dias com você! Você é tão romântico! Estou tão feliz! Nem bem! Tá falando sério? Vem cá! Ei! Esse homem é meu! Tire as mãos dele! Meninas! Posso ficar com as duas! Minha camisa! A mamãe vai ficar uma fera! Tudo culpa sua! Toma essas flores! Mãe vai ficar com as duas! Não! Ai! Chega! Vamos para um ponto final! Ah! Ele tá bem? Acho melhor chamar uma ambulância! O quê? O que aconteceu? Ah! Olá, meninas! Ah! Não! Ser solteira é uma maravilha! Pode ficar com isso! É! Foi bem interessante! Tô tão ansiosa! Ok! Fica calma! Hã? Balões? Por que não tô impressionada? Era um desafio de comida, não? Tá um pouco borrachudo! E o seu? Não é comida, sua bobinha! É mais difícil que pensei! Tô ficando tonta! Quê? É isso? Pelo menos não tentei comer o meu! O que é? Ok! Ainda não entendi! Ah! O balão! Beleza! Tô me sentindo uma ilusionista! Abracadabra! Uou! Mágica de verdade! E quem diria? Agora vou estourá-lo! Lá vou eu! Não acredito! É uma bola de gelatina! Olha! Quero uma! Eu vou encher o meu! Quase lá! Consegui! O que foi isso? Um chapéu! Fiquei bonitinha com ele! Bora lá, chapéu mágico! Uma banana? Não! Quem é esse? Eba! Finalmente! Tapem os ouvidos! O que foi? Uou! Tem um monte! Adorei esse desafio! Hum! O gosto é bom! Vou provar o meu! É maravilhoso! Eu poderia comer isso o dia todo! O que foi? Tô nem aí! Agora começou a diversão! Tive uma ideia! Não! Não posso! Já sei! Vou colocar na minha boca! Hum! Delícia! Estranho! Impressionante! Uau! Que divertido! Minha vez! Uau! É o maior refrigerante que já vi! Hum! Vou precisar de um canudinho! Não! Não vai dar certo! Não! Aham! Não acredito! É disso que preciso! Viu só? Hum! Delicioso! Oh não! Para! Que nojo! Foi mal! Tina! O que teremos dessa vez? Espera aí! Uh! É uma gracinha! Acho que vou gostar! Uau! É muito, muito bom! Preciso de mais! Calma! Você vai passar mal! Ok! Vamos ver o que tem aqui! Um tubarão! Quem é o meu tubarãozinho? Você, é claro! É divertido! Vou provar! Hum! Você tá bem? Ufa! Vou explodir! Desculpa! Eu disse pra comer devagar! Ah! Tive uma ideia! Peguei! Super prático! Ei! Isso me pertence! O que é? Você emagreceu? Ah não! Oi! Ah! Toma isso! Que coisa medonha! Ha ha ha! Te peguei! Você é muito má! Juntas? Sim! Agora sim! Comida! É super comprida! Não acaba nunca! Pelo menos a Tina tá feliz! Mas é doce! Acho melhor provar! É ok! Tá ficando chato! Oh! Já sei! Ei! Fala! Olha o que eu tenho! Uma ampulheta? Bom pra você! Podemos apostar corrida! Vamos comer as cordas de bala, mas sem as mãos! Entendeu? Certo! Entendi! Pronta? Já! Preciso ganhar! Vamos lá! O tempo tá passando! Nom nom nom! Quase lá! Fala sério! Consegui! Ganhei! Não! Você roubou! Não! Sou boa mesmo! Um troféu? Pra mim? Quanta generosidade! Não! Eu gostaria de agradecer a minha mãe e ao meu pai! Ela é uma gracinha! Olá! Vou primeiro! Não vai não! Uh! Parece gostoso! Pode olhar o seu! Isso! Uau! Um bolo! Mal posso esperar pra provar! É maravilhoso! Vou provar o meu! Uh! Tão cremoso! Um granulado cai bem! Uh! Uh! Bonitinho! Uh! Agora ficou bom! É tão leve! Será que... Que tal um batom novo? Sem esquecer dos granulados! Como estão? Linda, né? Ei! Olha pra mim! Comi tudo! Uau! Isso me deu uma ideia! Batom azul! Bora! Ficou bom? Ficou bom? O gosto tá ótimo! Ficou diferente! Precisamos conversar sobre maquiagem! Você tá ridícula! Hum! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Vamos abrir juntas! Uau! Tudo parece delicioso! Espere! Eu ganhei um sorvete simples? Como assim? Não sei! Mas eu tenho esses globos incríveis! Beleza! Acho que só vou comer o meu sorvete! Pelo menos o cheiro é bom! Eu não consigo! Não consigo comer esse sorvete! Veja! Eu tenho uma solução! Estes óculos de sol rosa devem ajudar! Agora o sorvete é rosa! Hum! Parece uma delícia! Agora que é rosa eu posso comer! É hora de abrir meus globos! É macio! Hum! E delicioso também! Espere! Tem algo estranho acontecendo! Ah! Ai! Fiquei enorme! Nossa! Eu posso ver tudo daqui de cima! Acho que ela saiu! Incrível! Eu fiquei tão grande que estou de pé sobre o planeta todo! Uhul! Está na hora do próximo! Uhul! Eu ganhei algo emocionante dessa vez! E eu... Nada! Eu queria ter o mesmo que você! É... É... Não chore! Vai ficar tudo bem! Ah! Eu ganhei dois iguais! E nós somos duas! Deve haver uma solução aqui! Talvez se eu pegar apenas um... Espere! Se eu puder encontrar o X... É melhor conferir no livro didático! Bem... Talvez se ela calcular a variável... Ah! Isso não é justo! Ei! Eu tenho dois! O que significa que você pode ficar com um! Mas eu sou azul! E essa comida é rosa! Eu sinto muito! Eu realmente não posso aceitar! Veja! Coloquei no seu prato! Agora não está mais vazio! Ei! Veja! Está mudando de cor! Incrível! Ficou azul! Legal! E o meu ainda é rosa! Tchim tchim! É hora de comer nossos lanches! Hum! É tão bom! Espere um segundo! Tem algo acontecendo de novo! Eu estou mudando de cor agora! Uou! Eu também! Eu começo dessa vez! Veja! Que bonito! É um rolo! Vou dar uma mordida! Antes vou desenrolar ele todinho! Nossa! É super longo, hein? É melhor eu comer a partir dessa ponta aqui! Não acaba nunca! Ei! Que raios! Isso já é perto o suficiente! Desculpa! É que parecia muito bom! Tão saboroso! Hum! Batom doce! Tem um cheiro frutado! Uau! Ei! O gosto é tão bom! Ai! E o cheirinho é ótimo! Ei! Tive uma ideia! Deixa eu colocar em você! Com certeza! Bora! Ela não vai saber o que a atingiu! Um pouco de corante alimentício e... Opa! É melhor esconder as evidências! Certo! Firme! Tá funcionando perfeitamente! Hum! Acho que posso fazer ainda melhor! Só preciso de mais um pouco de corante alimentício! Vou acrescentar o vermelho nos lábios dela! E depois o azul por fora! Ficou ridículo! Ei! Terminei! Ei! Acorde! Uau! Que soneca gostosa! Espere até ver seu novo visual! Hã? O que é isso? Porque eu amei perdidamente! Você é uma ótima amiga! Muitíssimo obrigada! Ai! Tá tão quente aqui! Não! Minha bebida acabou também! Minha bebida acabou também! Minha bebida acabou também! Temos que continuar com isso! Minha nossa! Sim! Bebidas geladas! Exatamente o que precisamos! É tão refrescante! Vou usar um canudo! Tem um gostinho tão bom! Preciso pegar o último golinho! Agora até a última gota! Eu ainda tô com sede! A bebida dela tá sobrando quase toda! Ainda bem que o meu canudo é bem comprido! Ah! Ela tá se mexendo! É melhor esperar! Só mais um pouquinho! Ah! Isso é difícil! Sim! Coloquei na garrafa! É só começar a beber! Ei! Que raiz está acontecendo? Ladra de refrigerante! Para agora mesmo! Já chega! Você bebeu quase tudo! Só um pouco mais! Você é inacreditável! Não dá pra acreditar! Tudo bem! Ixi! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Vou dar uma espiadinha! Uh! Vou trocá-los imediatamente! Feito! Ela nunca vai ficar sabendo! Nós estamos preparadas? Vamos ver! Oh! Eu ganhei sorvete! Mal posso esperar pra provar! Isso vai ser tão bom! Eu tenho certeza! Ai meu Deus! Uau! Olha pra essas guloseimas! Hum! Isso tá ficando frio! E você diz isso pra mim? Tô morrendo de frio! Ai meu Deus! É aqui! Você precisa se aquecer! Uma touca também! Isso vai ajudar! Obrigada! Assim está muito melhor! Ok! Voltando ao meu sorvete! Ei! Por que você tirou meu sorvete de mim? Nem pensar! Já chega! Se precisar de mais doce, pode ficar com isso! Tá! Tudo bem! Acho que posso seguir com o meu lanche! Isso é uma delícia, né? Muito bom! Eu não consigo parar de comer! Legal! Também vou pegar um punhado! Ei! Está vazio! Oh não! Só sobrou um! Pode ficar com ele! Não, não! Tudo bem! Pode pegar! Tudo bem! Oh! Veja o que eu posso fazer! O que eu posso fazer! Uau! Isso é incrível! Perfeito! E aqui está! Tem um presente pra você! Uau! Muito obrigada! O que você acha que teremos a seguir? Quer dizer... Não tem nada aqui! Talvez esteja escondido embaixo dos pratos? Não parece! É, isso aqui é apenas um prato vazio! Gabi! Talvez só precisemos fechar os olhos! Nada ainda? Não deve demorar muito, eu acho! Uhul! Funcionou! Olha os nossos pratos! Uau! Eu acho que é uma loção! Estou pronta pra experimentar! Eu vou espremer um pouquinho na minha mão! Pronto! Já deve ser o suficiente! Agora vou esfregar! Huh! Essa loção é meio estranha! Eva! Ai meu Deus! Não é loção! Que engraçado! Muito engraçado! Olha! Observe o que eu vou fazer com isso! Viu? Não é loção! É goma de mascar! Ah! Tudo bem! Olhe pra mim! Vou fazer uma bola! Legal! É uma grande bola! Gabi! Pare! Ah! Oh não! Eu tenho goma de mascar por tudo agora! Agora nós as duas estamos cobertas de chiclete! Estamos ridículas! Preparada? Vamos fechar os olhos de novo! Yay! Funcionou de novo! Parece que é mais chiclete! Sim! O seu está cortado em pedacinhos! O cheiro é tão bom! Está na hora de começar! Gostoso! Isso é tão bom! São tantos! E eles são tão bonitos também! Tudo bem! Vou recolher tudo isso! E agora vou apertar bem! Sim! Olha só essa enorme bola de chiclete que eu fiz! Tudo bem! Vou fazer uma bola! Uau! Que bola impressionante! Eu me pergunto quão grande eu consigo fazer! Uau! Minha nossa, Ava! Isso foi tão engraçado! Ah, é? Bem, talvez seja a hora de outro tipo de desafio! Ok! Eu começo então! Me dê um segundinho! Quando quiser, Gabi! Aqui vou eu! Opa! Isso não foi muito bom! Certo! Deixe-me tentar de novo! Vamos bola! Cresça, por favor! Mais uma vez! Eu sei que consigo! Eu sei! Opa! E vou super longe também! Bem, parece que agora é minha vez! Lábios, vocês estão aquecidos e prontos para a ação? Talvez você possa simplesmente fazer a bola agora, Ava! Tudo bem! Estou pronta! Aqui vou eu! Uau! Uau! Espera um segundo! Ava! 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 Você está começando a flutuar! Estou a bola! Ava! Não sopa tanto! Ah! Ela se foi! O que eu devo fazer agora? Está na hora do próximo desafio! Uau! Olha só essa pilha de chicletes! Hã? Eu só ganhei um chiclete! Isso não é justo! Ava! Esse chiclete é delicioso! Hum! Tão bom! Eu preciso de mais! O quê? Gente, isso não é justo! Acho que vou comer meu único chiclete então! Ai! Eu ganhei um único e adoro como uma pedra! Peraí! Tive uma ideia! Haha! Posso fazer uma brincadeira legal com esses dentes falsos! Hihi! Vou só pegar um dente falso! E juntá-lo ao chiclete! Só mais um pouquinho! Aqui vamos nós! Pegadinha prontíssima! Essa pode ser a melhor pegadinha que já fiz! Lá vai ela! Ela escolheu errado! Ela está demorando uma eternidade! Acho que tenho que esperar! Ela pegou! Chegou a hora! Ai! O que foi isso? Por que está tão duro? Ai meu Deus! Um dente! Meu dente! Hilario! Olha Gabi! Não se preocupe! Tá vendo? Aham! Outro dente? Ah! Ha! Ha! Sacanagem! Vamos ver! Uau! Veja isso! Parecem ótimos! Não pode ser! Pink Pock! Estou mais do que animada! E são muitos! Um prato cheio! Olha! Eu sou o Sr. Bigode! Uh! Eu daria um ótimo Wolverine! Eu sou uma Marcia! Bum! 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 Gabi! Que tolice! E eu estou com ciúmes! O seu é tão fácil de brincar? Ah! Já sei! Eles vão para a ponta dos meus dedos! São tão macios! Haha! Travesseiro de dedos! É hora de comer! Uh! Olha para essa fileira! E veja isso! Sim! Acertei de primeira! Uh! Legal! Isso foi impressionante! Obrigada! Obrigada! Ei! Sim! Eu tive a mesma ideia! Vamos lá! Ah! X-Pock! Aqui vamos nós! Usar doces para comer doces! Incrível! Aqui vamos nós! Hum! Eu queria que tivéssemos mais! Ei! Espera um segundo! Vou comer meus rachês! Ah! É mesmo? Me esqueci completamente! Aqui! Vamos comer tudo isso também! Tão crocante! Ei! Onde estão os lanches? Uau! Você viu? Caiu do céu! Uou! Uma caixa inteirinha de chiclete! É aqui! Vou abri-la! Não! Quem abre sou eu! Deixa que eu faço isso! Uou! Sim! Eu ganhei! Ei! Espera um segundo! O quê? Eu fiquei azul! Ah! Entendi! Trocamos de cor! Bem! Acho que é isso que ganhamos por brigar! Parece que as coisas são assim agora! Vamos! Pare de se lamentar! Vamos dar uma olhada nesse chiclete! Ei! Talvez possamos uni-los novamente! Bem! Acho que vale a pena tentar! Tudo bem! Feche os olhos e passe um desejo! Ok! Já chega! Funcionou? Droga! Ainda estamos com as cores erradas! Espere! Precisamos trocar as cores dos chicletes também! Tudo bem! Vamos conferir os chicletes! Bem! É melhor provar um desses! Vou tentar fazer uma bola! Talvez ajude! Ops! Ei! A bola estourou e voltei a ser azul! Sim! Não acredito! Eu tenho que tentar também! Tudo bem! É hora de explodir uma bola! Sim! Funcionou pra mim também! Eu amo muito ser rosa! Conseguimos! Toca aqui! E agora? Opa! A roleta! Vamos girar juntas! Boa ideia! Um, dois, três, já! Está diminuindo a velocidade! Parou no olho! O que isso significa? Eu ganhei isso! Lá vai! Uau! Isso dói! Precisamos de mais um! Bonito e fresco! Isso é pra você! Você acabou de... Relaxe! É uma pegadinha! São doces! Não faça isso! Você é ridícula! O que é isso? É como uma máquina de doces! Me dá esses olhos! Não está funcionando! Vou dar uma sacudida! Talvez eu possa ajudar! Acho que não! O quê? Pra que serve isso? Pra resolver o problema! Vou colocar aqui! Tcharam! Não foi tão difícil! Um olho suculento! Hum! É delicioso! Ainda estou com fome! Vou comer tudo! Mais, mais! Quero todos eles! Já tá bom! Agora vamos à parte divertida! Estou feliz por não ter ido a manicure! Perfeito! Vou colocar mais olhos! Gostei do visual! Entendeu? Agora posso comê-los! Nunca vou me cansar disso! São tão pegajosos! Eu gosto quando eles estouram! Hum! Esse é o último! Que delícia! Guarde um pouco pra mim! O que vou fazer agora? Espere aí! As coisas estão melhorando! É exatamente o que eu preciso! Estou ansiosa por isso! Vamos lá! Não tá dando certo! É muito irritante! Preciso de um plano! Ah! Entendi! Vou usar o liquidificador! Vou jogar os olhos dentro dele! Agora é só bater! Uau! Veja! São macios mesmo! Quase pronto! Uau! Eu não esperava por isso! Acho que está pronto! Vou colocar na garrafa! Foi uma ótima ideia! Ficou fácil de beber! Vou colocar a tampa! Vamos tentar! Aqui vai! Hum! Nada mal! Acertei em cheio! Olhe para meus lábios! Tão chique! Tenho mais pra beber! Eu prefiro meus olhos mesmo! Você parece um bebê! O que será desta vez? Pode girar! Que honra! É um cacto? Não! Não pode ser! Pois é! Vou tocá-lo! Nada de ruim pode acontecer! Ou foi uma péssima ideia! Está doendo muito! Hum! Deixe-me pensar! Ahá! Já sei! Vou arrancar os espinhos! Isso pode levar um tempo! Peguei outro! É preciso continuar! Eu lembro-me de quando eu era jovem! Eu estava tão cheia de vida! Quanto ainda restam? Estou começando a me arrepender! Que perda de tempo! Estou exausta! Preciso de um cochilo! Não! Nem pensar! O que mais posso fazer? Vamos nessa! Ai! Não foi uma boa ideia! Parece um porco espinho! Odeio isso! Vou deixar pra lá! Bora fazer a barba! Não vai demorar muito! Sou um gênio! Bora cortar esse cabelo! Parece bom! Agora o outro lado! Tenho que tirar todos! Já estou quase terminando! Pronto! É isso aí! Um cacto careca! Agora posso comê-lo! Lá vai! Uau! É fantástico! Amei! Quem diria que cactos seriam tão bons? É uma explosão de sabor! Uh! Ficou maluca? Eu tenho padrões! Prefiro abordagem científica! Vai ser muito especial! Preciso me vestir adequadamente! Tenho que ser precisa! Todo cuidado é pouco! Falta mais uma coisa! Acho que estou pronta! Vou sugar o suco! Vamos! Continue! Quero até a última gota! Peguei tudo! É! Foi moleza! É pra ficar impressionada? Agora posso beber! Hum! Picante! Mas eu gosto! Tá delicioso! Maravilhoso! Olhe pra você! Me deixe em paz! Uou! Isso é incrível! Tem algo aqui dentro! Vou abrir! Uau! O ovo azul! É maravilhoso! Vamos acabar com eles! Um, dois, três! Esmague! Uou! Que emoção! Quero fazer isso de novo! Agora podemos comer! Peraí! Ganhei uma boneca! O que você recebeu? Como é? Eu ganhei uma Barbie! Que maravilha! Vamos brincar! Ah, é tão romântico! Estou ficando emocionada! Preparada? Um, dois, três, já! Legal! Estou sempre querendo um desses! Saúde! Hã? É uma competição? Estamos perdendo um tempo precioso! Vá! Já! Já! Eu nem comecei ainda! Isso não foi nada bom! Vou abrir do meu próprio jeito! Vamos lá! Isso tem que funcionar! Abre-te, César! Um pouco mais bagunçado do que eu esperava! Tenho que recuperar o tempo perdido! Você está quase acabando! É hora de sacar mais algumas armas! Mais canudo significa mais refrigerante! Cérebro congelando! Terminei! O que? Ei! O que é justo é justo! Relaxa! Uau! Essa coisa deveria se mover? E se for um animal ou algo assim? Ah! É um grande ovo? Nunca vi algo assim! Legal! Olha todas essas camadas coloridas! Um deleite para os olhos! E para o nariz! Sem falar nas papilas gustativas! Prove! Ouviu isso? Vamos quebrá-lo! Uau! Tem muitos ovinhos dentro! Bom apetite! Que delícia! Você tem que provar isso! Ah, eu vou mesmo! Uau! Isso apareceu do nada! Eu vou abrir! Mas é só uma caixa! Então boa sorte! Como isso é possível? Vamos jogar uma moeda? Quem vai ficar com o doce? E? Se isso parasse de girar? Ah, qual é? Só há uma maneira de resolver isso! Minha escolha! Aqui! Peraí! Ela ficou de pé! Bem, a solução é decidirmos entre nós! Ei, já sei! Vamos cortar ao meio! Eu não confio nos seus olhos! Vamos fazer com precisão! Sim, elevar ao quadrado... Mais um ângulo reto... É só cortar exatamente nessa linha! Acho que consigo fazer isso! Que bom que essa faca está afiada! É como se o doce fosse para dois! Eu fico com azul... E o vermelho é pra mim! Vamos ver! É ainda melhor do que eu esperava! Uou! Sobrecarga de doces! Miam! Quer trocar? Isso vai ser muito bom! Eu estou sentindo algo estranho! O que está acontecendo conosco? Uau! É incrível! Eu meio que gosto desse jeito! Sua vez, Wendy! Uau! São chips super picantes! Tenho certeza de que vou gostar disso! Hum! É bom demais! Eu sei como podem ficar ainda melhores! Nada como atacar uma pequena pilha! Enquanto você faz isso... Uau! Chips azuis! Estou curiosa para saber o gosto! Hum! Picante! Um cheiro de pimenta! Ah! 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 Última! Atchim! Oh! Pimenta sempre me faz espirrar! O quê? Opa! Tô tendo um ataque aqui! Como é isso? Está melhor agora? Hum! É uma delícia! Vamos misturar um pouco as coisas! E se você diz... Unidunite! Tudo bem! Enche seus olhos com isso! E pra mim? Uau! Esse é o melhor de todos os pratos! Perfeito pra comer com molho! Parece muito bom! Por que não animar isso um pouco? Vou pegar quatro de uma vez, baby! Sim! Hum! Tão cremoso e doce! Eu simplesmente não consigo parar de comer! Não aguento nem mais uma colherada! Não sei o que sabe! Uma framboesa por dedo, por favor! Parece uma pequena mão alienígena! Quero obter o máximo possível! E eu ainda consigo comer uma por uma! Hum! Isso foi delicioso! Você ainda tem bastante! Mas e se juntássemos os dois? Não pode ficar ruim, né? Vamos testar isso aqui! Hum! Ficou tão gostoso! Wendy! Sua pele! Deve ser uma alergia ou algo assim! Eu não posso acreditar que você caiu nessa! É apenas iogurte! Espere! Posso começar? Obrigada! É o bolo mais lindo que eu já vi! Que cobertura fofa! Mirtilo! Mirtilo! Nem sei se como! Mas estou feliz por poder provar! Eu não consigo mais me controlar! Isso é que eu chamo de uma rica colherada! Muito gostoso! Enquanto você está ocupada, eu vou me deliciar aqui! Isso com certeza não é um bolo! É pouco maior que a minha mão! Hum! Tem gostinho de morango! Você comeu aquele bolo todo, Liz? Acho que comi demais! Preciso de ajuda! Beba essa água! Alguém me disse que respirar dentro de um saco funciona! Vamos! Experimente! Melhorou? Sim! Oh, não! Já sei! Bu! Não esqueça! Um, dois, três... Ai, eu desisto! Ela não vai comer isso! Eu odiaria que fosse desperdiçado! Um pouco de rosa pra mim! Hum! Assim fica muito mais bonito! Só se vive uma vez! Muito legal! Agora a primeira mordida! Cinco! Acho que realmente funcionou! Sério? Que bom que eu pude ajudar! Eu quero ir primeiro! Uou! Veja só! É um marshmallow rosa! Hoje é meio dia de sorte! Adoro isso! Não aguento mais esperar! É muito emocionante! Hum! Não é maravilhoso? Ele é todo gosmento! Uou! Parece bom! Hum! Aí vem um grande gotejamento! Parece muito gostoso! Hum! Tô aqui! Acho que ele pode ficar ainda melhor! Me dá um segundo! O que você tá fazendo? Vou melhorar essa fofura! Não importa! É a minha vez! Ei! Veja só! É uma tigela de marshmallows gigantes! Vou dar uma olhada mais de perto! Uh! É macio! Gostei! Hã? O que você disse? Uou! É glorioso! Eu quero! Bem! É meu! Tem alguma coisa errada aqui! Eles são meio... Comuns! Mas posso consertar! Vou colocar os marshmallows em outra tigela! Depois vou usar corante alimentício azul! Vou derramar sobre os marshmallows! Todo mundo sabe que o azul é a melhor cor! Falta mais um ingrediente! Que é o amido de milho! Hum! Talvez mais uma colherada! Ok! Isso é tudo! Agora vou misturar! Uau! Quero tocá-lo! Ah, sim! É disso que estou falando! Vou colocar em uma tábua enfarinhada! Assim não vai grudar nas minhas mãos! Agora posso puxar e esticar à vontade! Vou moldar um círculo! Fiz outra bola de slime de marshmallow! Essa tinha corantes alimentícios diferentes! Vou esmagar todos juntos! Eu poderia fazer isso o dia todo! A sensação é incrível! Essa é a melhor coisa que já me aconteceu! Ah, você sabe que estou sentada aqui, né? Eu sei o que eu disse! Hum! É muito saboroso! Entrega para a Hazel! Uh! Meu ingrediente secreto chegou! Frango frito delicioso e crocante! Tô com água na boca! É hora do show! Vou mergulhar na cobertura de marshmallow! Vou colocar aqui dentro! Agora vou tampar o pote! E dar uma boa sacudida! Shake, shake, shake! Uhul! Ok! Já chega! Isso é alguma piada? Mas que nojo! Você está com inveja! Uou! É disso que estou falando! Vou provar! Ah! Isso é... Excepcional! Quem é você? Estava muito bom! Eu deveria ser uma chefe! Uh! Aí vem ele! Hazel, não! Eu quero ir primeiro! Fique à vontade! Aqui vai! Uau! Balas cor de rosa! Parece ótimo! Hum! É verdade! Vou experimentar! Oh! Tão pequenina e bonitinha! Espero que seja gostosa! Uau! É melhor do que eu imaginava! Ok! É sua vez! Vamos ver o que eu tenho! Hã? Só uma bala? E está... Fascando! Que estranho! Hã? E... Decepcionante! Acho isso muito engraçado! Boa sorte na próxima! Acho que é melhor eu comer! Não vai demorar muito! Estou feliz por ter recebido muitas balas! Sabe? Amo doces! O dentista Troll odeia isso! Hum! Delicioso! Não consigo parar de comer! Vamos provar! Uh! Por essa eu não esperava! O quê? Como isso aconteceu? A bala voltou para a tigela! Ei! Não estou reclamando! Espere! Sério? É um doce mágico! Uau! Não acredito nisso! Mas que bela surpresa! Não tenho ideia do que está acontecendo! Hum! Mais! Mais! Eu quero tudo! E aí mais uma! E mais uma! Como estão suas balas? Maravilhosas! Hã? Miles? O que é isso? Isso não parece bom! Você tem... Coisas no seu rosto! E do que você está falando? Parece sério! Oh, não! São espinhas de doces! Não esprema! Não consigo resistir! Hum! Gostaria de saber qual é o gosto! Eca! Isso é muito nojento! Não me julgue! Vá em frente! Experimente! Não! Nem pensar! Nã-ã! Cadê seu espírito aventureiro? Acho que você vai se surpreender! Não acredito que estou fazendo isso! Ei! É delicioso! Eu disse! Sirva-se! Ah! Uma bebida agradável e refrescante! Vamos fazer um brinde! Essa é a minha chance! Oh! O que você fez? Haha! Te peguei! Não teve graça! Dois podem jogar esse jogo! Tome isso! Miles! Esse é meu melhor vestido! Eita! Melhor agora! Espere! O que está acontecendo? Onde? Onde estamos? Uh! Isso pode não ser tão ruim! Quero ser o primeiro! Vamos ver o que tem aqui embaixo! Uou! Você está vendo isso? É um refrigerante azul! Meu preferido! Uh! Hoje é seu dia de sorte! Estou muito feliz agora! Vou aproveitar cada gota! Não aguento mais esperar! Preciso tomar um drink! Quero que essas bolhas façam cócegas na minha língua! Essa é a melhor parte! Hã? Cadê o refrigerante? Tem alguma coisa errada! Vou tentar de novo! Não está saindo! Espere um pouco! É gelatina de refrigerante! Está ficando cada vez melhor! Que delícia! Vou destampar o meu! Ah! O que é isso? É apenas gelatina! Eu estava esperando por mais! Espera aí! Acho que estou vendo alguma coisa! Sim! Tem algo lá dentro! Uou! Que emocionante! Vou arrancar a gelatina! Estou me divertindo! É uma lata de refri! Preciso me livrar da gelatina! Estou quase conseguindo! Uhul! Deu certo! O que mais tem aqui dentro? É só isso! Ah bem! O que se pode fazer? Hum! Adorei isso! Ui! Tive uma ideia! Ei! Isso é meu! Não! Era seu! Meh! Tanto faz! Sei que tem algo escondido aqui! É como uma caça ao tesouro! Mas muito mais bagunçado! Acho que eu estava errada! Eu estava me divertindo! Ups! Vacilei! Nunca posso ter coisas boas! Hum! É saboroso! Pronto pra fazer isso? Eu nasci pronto! Ok! Ao mesmo tempo! Ah! Isso é o que estou pensando? É macarrão! Macarrão simples e sem graça! Eu queria algo divertido! A gente precisa improvisar! Já sei o que fazer! Uhul! Me conta mais! Tem alguns morangos suculentos bem aqui! Gostei da ideia! Veja isso! Vou colocá-los em uma jarra! Depois vou acrescentar creme de leite fresco! Aqui vai! Preciso cobrir os morangos! Acho que é suficiente! Agora preciso de mais uma coisa! Meu liquidificador super rápido! Vou bater os morangos com esse mixer! Quero que vire uma mistura bonita! Não deve demorar muito! Uau! Veja essa cor! Parece uma vitamina! Acho que a textura é essa mesmo! Tô satisfeita! Agora vou despejar sobre o macarrão! Vai ficar delicioso! É um molho doce pra macarrão! Mas ainda não terminei! Vou colocar calda de morango! Hum! Deu uma olhada nisso! E vou precisar de granulado! É pra ficar crocante! É isso aí! Meu macarrão está pronto! Ficou lindo! E o cheiro tá incrível! Isso! Parece delicioso! Ah! Vou precisar de um garfo! Hora de provar! Mal posso esperar! Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência! Vamos descobrir! Oh! Uau! É ainda melhor do que eu imaginava! Hum! Como vou superar isso? Boa sorte! Espere! Já sei! Mas primeiro preciso trocar de roupa! Estou prestes a lidar com ciência! Credo! O que você tá vestindo? Sempre quis ser um cientista maluco! Hora de começar a trabalhar! Uh! Isso é interessante! Estou trabalhando nisso há algum tempo! Foram necessários anos de pesquisa! Eu tinha que obter o tom certo de azul! E é isso! Vou despechar sobre o macarrão! Ah! Assim! Mas há mais trabalho a ser feito! Vou colocar também uma calda azul! E finalmente... A piece de resistance! Um queijo azul super fedorento! Vou esmigalhar sobre o macarrão! É isso aí! É minha obra-prima! Meu trabalho aqui está concluído! E aí, o que achou? O choro é muito ruim! Que horror! Tem gente que não tem bom gosto! Hazel! Pronto! Ela foi! Quem se importa? Vou comer todo esse macarrão! Toda essa ciência me deixou com fome! Uau! Deu uma olhada nisso! Dá pra sentir o cheiro do queijo! É como se fossem meias velhas! Que delícia! Quer experimentar? Acho que vou passar! Vou ficar com os morangos! Você está perdendo! Bom que sobra mais pra mim! Quem você acha que fez os melhores pratos? A Hazel ou o Miles? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos saborosos como este! Vamos começar este desafio! Ah! Uma pequena bomba de gasolina rosa com goma de mascar! Eu tenho também um dispensador de chicletes! Mas o meu é azul! E parece uma máquina caça-níqueis! Acho melhor girar esta manivela! Yeeey! Eles rolaram pelo escorregador! São tão pequenos! Mas aposto que são bons! Sim! Muito bom! Eu quero mais um pouco! Acho melhor acionar a minha alavanca também! Veja! Ganhei o grande prêmio! Esse é o melhor dia da minha vida! Muitos doces! Acho que é a melhor coisa do mundo! Ei! Ei! Acorda! Está tudo bem? Hã? O que foi? Seus doces estão esperando por você! Só um, eu acho! Espero que seja saboroso! Sim! Tudo bem! Nada mal! Acho que preciso de mais alguns! Ei! Veja isto! Uau! O que são esses discos azuis? E pra onde essa seta está apontando? Hã? Acho que está apontando pro seu prato! Abra o seu! Vamos ver o que tem dentro! Outra pequena máquina de doces! Que fofura! Hã? Mas eu não consigo girar o botão! Está preso ou algo assim? Ah não! Como vou comer os doces? Talvez com uma dessas? Acho que meus discos azuis foram feitos pra sua máquina de doces! Na verdade, são moedas! Você tem razão! Ela fez girar e me deu um doce! Iai! É hora de mais doces! Uou! É bem docinho! Ei! Posso comer um? Claro! É só me dar uma de suas moedas! Feito! Um azul só pra você! Valeu! Trabalho em equipe! É ótimo! Primeiro você! Uau! Olha quantas carinhas engraçadas! Elas são fofas e hilárias! Vamos ver se o gosto também é bom! Sim! Muito bom! Preciso comer ainda mais! Acho que vou ver o que eu ganhei! Legal! Uma granada de doces! Hum... Acho que preciso puxar este pino! Agora... O que eu faço? Ah... Já sei! É um spray doce! Uma borrifada na minha boca! Ei! Confira! Oh! Meu Deus! Sua cabeça! Sua cabeça! Quê? Do que você está falando? Ah! Minha cabeça! O que podemos fazer? Talvez o spray ajude! Ainda bem! Minha cabeça voltou normal! Vamos abrir juntos! Hã? É um pequeno vaso sanitário com alguns pirulitos! Eu tenho chiclete em pó rosa! O que devo fazer com isso? Oh! Peraí! Acho que já sei! Vamos verificar o sabor desses pirulitos! Hum... Muito bom! Eu fico imaginando o que terá no banheiro! Pó de doce! Deve ser pra mergulhar! Vou deixar o pirulito bem revestido! Perfeito! Bem assim! Nham! O gosto ficou ainda melhor agora! Uau! Isso parece muito bom! Acho que vou dar uma olhada no meu pó de morango! Posso derramar isso direto na minha boca! Eu amei isso! Essa é a quantidade certa! Agora posso fazer uma bola! Uau! Que linda bola! Aqui vou eu! Legal! É um relógio de doces! Ah! É muito fofo também! Vamos ver como fica no meu pulso! Só tenho que fechar aqui! Ei! Eu tenho uma nova joia brilhante! Grande coisa! Tenho certeza de que também ganhei algo legal! Como esta incrível pedra doce! É disso que eu tô falando! É melhor eu verificar a pureza desses cristais doces! Hum! E essa drusa aqui? É melhor fazer o teste do cheiro! Sim! É pura delícia de cristal doce! Agora, quem tem joias brilhantes? Bem, tanto faz! Acho que é hora de experimentar meu doce do relógio! Eles simplesmente saem da pulseira! Certo! É hora de provar! Os meus também são bons! Olha pra você! Você começa desta vez! Uau! Olha só que coisa bacana! É outra guloseima com uma manivela! Uau! Dá uma olhada neste pirulito! A manivela faz ele girar! Certo! Já girou o suficiente! É hora de provar! Que ótimo! Adorei! Legal! Vamos ver o que eu ganhei! Uau! É um pequeno distribuidor de doces em forma de ovo! E é muito bonito também! Acho que é só pressionar a tampa pra que funcione! Sim! Aqui vem os doces! Vem um monte! Eba! Eu quero todos esses doces! É tão divertido pressionar esta tampa! Tudo bem! Parece que isso é tudo! É hora de comer todas essas balinhas! Hum! Pura fruta! Uau! Você tem um monte de doces? Ei! Você acha que eu poderia mergulhar meu pirulito aí? Vou tirar a manivela pra que fique melhor revestido! Adoro combinar doces! Aqui vou eu! Uau! Ficou delicioso! Este certamente foi um excelente desafio! Posso pressionar o botão? Por favor! Ah, claro! Como quiser! Tome isso! Uou! Sou como um mágico ou algo assim! O quê? O que é isso? Você é um mágico e me dá apenas uma balinha? Hum! Acho que sei como resolver isso! É hora da ciência, baby! Ah! Isso é seguro? Ah! Claro! Por que não? Preciso de algumas gotas desse produto! Ufa! Ainda está estável! Uau! Você parece uma cientista maluca! Quanta gentileza! Vou encher essa seringa com o líquido! Isso deve ser suficiente! Afaste-se! Isso pode ficar estranho! Só preciso de uma gota! Uou! Está funcionando! Sou um gênio! Veja o tamanho! Ficou enorme! O quê? A vida pode ser tão cruel! Vou me deleitar aqui! Tudo bem se você sentir inveja! Sem chance! Hum! É tão doce! Sério! Você precisa experimentar! É isso aí! Passa tudo pra cá! Quero aumentar o tamanho dos meus doces! Qual a quantidade que devo usar? O que isso importa? Vou de olho mesmo! Sim! Parece certo! Lembre-se! Não exagere! Pensando bem... Eu poderia fazer o maior doce de todos os tempos! Uou! É glorioso! Acho que estou apaixonado! Você é meu! Uou! Isso seria fantástico! Ah, sim! Me dê esse doce gigante! Jared! Eu não faria isso se fosse você! Sabia que você diria isso! Nada pode me impedir! Veja! Eu consegui! Uou! Dê uma olhada, Madison! Você não é o único gênio por aqui! O quê? Foi você que fez? Ah, isso não é justo! Mal posso esperar pra provar! Hum! O sabor não é bem este! Espere! Tem alguma coisa aqui! Não! Não pode ser! Eu... Eu não entendo! Como isso aconteceu? A ciência me decepcionou de novo! Agora estou me sentindo mal! Jared! Vou dividir o meu doce com você! É mesmo? Está falando sério? Espero que goste! Mas da próxima vez, deixe os experimentos comigo! Uou! Já terminou? Me sinto tão viva! Espere! Isso é dinheiro? Impossível! Uau! Ok! É sua vez! Mas qual deles eu devo estourar? Este aqui! Estou com um bom pressentimento! Ui! Que cara durão, hein? Toma! Isso! Ahn... Parece que você está tendo dificuldades! Sou tão fraco! Mas não vou desistir! Eu poderia emprestar um grampo de cabelo! Volto em um minuto! Isso é um assalto! Passa a laranja pra cá! Mano! Vou mostrar quem manda aqui! Com uma laranja... Confie em mim! É o estourador de balões da natureza! Obrigada! Está na hora! Espremo o suco da laranja no balão! Espero que funcione! Uau! Que tipo de feitiçaria é essa? Jared! Veja! Eca! Isso é um inseto? Preciso ver mais de perto! Sim! É um inseto! Ah! Mãe! Socorro! Está tudo bem! Ele não pode me machucar agora! É a sua vez! Fico imaginando o que será agora! O que é? Eca! Um globo ocular? Que nojo! Espere! Não acho que seja de verdade! É um doce! Tem certeza? Sim! Com certeza é um doce! E é uma delícia! Uau! Você tirou a sorte grande! É a minha vez! Estou de olho nesse balão! Você vai explodir! Uau! Hã? Não tem nada aqui! Fui enganado! Haha! Melhor sorte na próxima! Não seja malvada! Ah! Estou tão bravo! Uau! Ganhei algo! E é adorável! Uau! É um pirulito! Vem com o papai! O que você está fazendo? Sou rosa! Lembra? Já chega! Quero falar com o gerente! Uh! Você teria adorado! Nunca fiquei tão chateado! Ainda falta um balão! Ah! Para onde foi? Estou muito confusa! Jared? Você está bem? Me deixe em paz! Olá, gêmeo! Que coisa! Na verdade, estou me sentindo fabuloso! Você está arrasando! Uau! É a minha vez, amigo! Tudo bem! Continue! Uau! Isso é fantástico! Eu tenho chips! Oh! Vamos! O que está acontecendo aqui? Será que aborreci alguém? Madison ganhou muitos salgadinhos e eu só isso? Não parece correto! Alguém precisa me dar uma explicação! Uau! Estou no paraíso dos salgadinhos! E eu simplesmente adoro! E vou comer tudo sozinha! Uh! Isso é tudo que você tem? Preciso ser sorrateiro! Você sabe que estou te vendo, né? Você não pode me culpar por tentar! Vamos acabar logo com isso! Ah! São mini chips? Melhor do que nada! Ah! Acho que estou com um problema! Espere! Vou tentar de novo! Não! Ainda não! Eu poderia ficar olhando isso o dia todo! Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Fique tranquilo! Tenho algo que pode ajudar! Você pode usar a minha pinça! Um presente? Pra mim? Aqui está! Uau! Não sei o que dizer! Funciona perfeitamente! Espero que todo esse esforço vale a pena! Hum! É uma delícia! Viu? Eu disse que funcionaria! Espere! Quero tentar algo! O que a Madison está fazendo? Estou fazendo chuveiro chips! Uhul! Mais! Eu quero mais! Ela pirou? Acabou! Tanto faz! Ainda assim vou curtir! Entre na minha barriga! Acho que isso pode não dar certo! O quê? Você disse algo? Eu nunca me cansaria disso! É difícil eu ficar olhando pra isso! Prefiro uma experiência gastronômica confortável! Hum! Meus cumprimentos ao chefe! Espera! Isso não é um chip! Uau! É um mini controle! Eu não preciso mais disso! Sério? Preciso ser cuidadoso! Ele é tão pequeno! Não quero que quebre! Vamos descobrir o que ele faz! Uau! Isso vai ser bom! Bip! O que? O que tá acontecendo? Eu deveria saber! É você! Sim! Sou eu! E vingativo! Para! Acho que não vou parar! Bip! Não! Não faça isso! Chegou a hora do show! Não! Por que, Jared? Por que? Você faz muita bagunça pra comer! Me dê isso! Você sempre estraga a minha diversão! Uau! Chip! Estou bem hoje! Quer ver um truque de mágica? Vai te deixar de queixo caído! Veja! Isso é uma loucura! Sim! Bom trabalho! Agora você pode me deixar em paz? Oh! Não curtiu, hein? Ah! Esse chapéu é muito bonito! Veja o que tem dentro dele! É tão místico! Preciso parar com isso! Mas! O show de mágica! Comida é mais interessante! Chiclete! Que delícia! Não posso esperar pra provar! Eu também! Parece maravilhoso! Ah! Volta pra terra, Jared! Mas isso me deu uma ideia! Você precisa ver! Vou colocar tudo na minha boca! Será um recorde mundial! Ou algo assim! Esse é o último pedaço! Tcharam! O que você achou? Acho que tô me sentindo mal! Você é tão agradável! Pelo menos você está feliz! Preciso de novos amigos! Oh! Tentei fazer o melhor que pude! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Preciso ligar pro Kevin! Peraí! Isso é... Uma espinha? Não! Que desastre! Ele não pode me ver assim! Por que isso tinha que acontecer comigo? Espere! Talvez eu possa resolver! Vale a pena tentar! Vou colocar o chiclete nessa tigela! Depois acrescento um pouco de refri! Já chega! Agora misturo tudo! Ah... Madison? Bolha da bolha bolota! Essa é a resposta pra todos os meus problemas com espinhas! Em seguida, preciso do liquidificador! Despejo a mistura! E é chegada a hora do meu ingrediente especial! Isso vai transformar o líquido em gel! Coloco a tampa pra não fazer bagunça! Veja isso! Uau! Tô intrigado! Está pronto! Preciso colocar nesse molde especial! Quero o líquido todo! Espero até que firme! Não deve demorar muito! Não faço ideia do que tá acontecendo! Acho que é tempo suficiente! Vou retirar com cuidado! Uma máscara facial feita por mim! É tão relaxante! Bu! Ah! Eu sabia que isso ia acontecer! Vamos ver se funcionou! Ah! Meu rosto tá brilhando! E a espinha se foi! Bem, isso vai assombrar meus sonhos! Como estão? Você está linda! Você acha a mesma? Sim! Então, o que você vai fazer mais tarde? Quem começa? Eu ou você? Tô brincando! Eu! Doce! Tá com uma cara ótima! É, já sei! Hora de experimentar! É tão bom! Tá gelado! Gelado demais! Tá congelando o cérebro! Ah! O doce tá me congelando! Ei! Tá tudo bem? Sai dessa! Nossa! Tem gelo por toda parte! Você está bem agora? Sim! Tô bem! Vamos ver o que você ganhou! Uou! O meu é um pirulito de tigre! Ah! É tão fofinho! Que gosto será que tem? Hum! É docinho! Vamos ver o que tem dentro! Ah! Pó azul! Acho que tem que mergulhar o tigre no pozinho! Ok! Aqui vamos nós! Hum! É azedinho! Mas é bom! Gostei! Ainda bem que peguei o rosa! Ah! Isso foi estranho! Talvez seja só minha imaginação! Ah! Acho que não! Mas cada um com suas manias, né? Ai meu Deus! Ela virou um felino! Como você pode ver, estamos no habitat natural do tigre! Vamos ver se conseguimos chegar mais perto! Como se pode ver, o tigre gosta de exercitar suas patas! Ele está comendo a vegetação do seu habitat! E está assistindo a um programa sobre pinguins para se entreter! É importante que não sejamos vistos! Caso contrário, ele pode fugir! Mas sua destreza não é tão boa! Sem contar essa cor azul! Que não combina nem um pouco com suas listras! Agora ele está cuidando dos seus pelos! Isso é simplesmente fascinante! Ah não! Fomos vistos pelo tigre! Não dá pra ver o cuidado que ele tem com a cauda! Que choro é esse? Eca! Pisei no meio da caca de... Um elefante! Peraí! Que barulho é esse atrás de mim? Vou primeiro de novo! Um doce com formato de roll-on! Veja! É de futebol! Vamos ver que gosto tem! Hum! É docinho! Muito bom! Tinha uma ideia! Vamos ver o quão alto consigo jogar essa coisa! Uou! Ele está subindo alto mesmo! Já saiu da atmosfera! Está voltando! Veja! É uma bola de verdade! Vou jogar de novo! Lá vai ela! Mais uma vez! Direto para o espaço! Acho que entrou em órbita! Base! Temos uma bola de futebol! Acho que ela não vai mais voltar! Bem! Pode abrir o seu! Uma caveira com fones de ouvido! Não gostei! Afastem-se! Vamos analisar a cena do crime! Não contamine as evidências! Contem pra gente! Como encontraram a caveira? As medidas são estranhas! De onde saiu toda essa gente? Sei lá! Uou! A caveira abriu! Ah! Não é uma caveira de verdade, afinal de contas! Dá pra acreditar! A bola voltou! Ainda bem que ela voltou! Senão aquele povo ainda estaria aqui! E ela abriu a caveira! Veja! Tem unicórnios dentro! E de goma! Ufa! Uma goma bem dura, por sinal! Mas é uma delícia! Minha vez de ir primeiro! Veja! Um tubarão! É igual ao do filme! Tem um monte de dentes! Adorei! Isso me deu uma ideia! Ei! Ganhei um pirulito também! Hum! Docinho! Mas com azedinho no final! Minha vez! Nossa! É gigante! Mas é levinho também! É algodão doce! Eu amo algodão doce! É meu doce preferido! Adoro deixar ele derreter na minha língua! Hum! Tem um gostinho de morango! Vai, tubarão! Pega esse doce pra gente! Que palhaçada é essa? Ei! Para! Isso me pertence! Volte aqui, algodão doce! Aonde você está indo? Você tem um gostinho tão bom! Quero comer algodão doce! Ah! Não acredito! Deu certo! Me molhei toda! Não acredito que você fez isso comigo! Não era pra me molhar! Você pode ir primeiro de novo! Opa! É um mini ventilador! Legal! Muito legal! É engraçado! Hum! Vamos ver que tipo de bala tem aqui! Oh! Está cheio de estrelinhas! Que fofinhas! Oh! São tão perfeitas! Crocante! E docinha! Talvez eu tenha ganhado algo assim também! Não pode ser! Meu ventilador é da Hello Kitty! Que tipo de bala será que ela tem? Uau! Tem tantas! São como pedrinhas! São doces e azedas ao mesmo tempo! Ei! Olha! O ventilador funciona! Que maneiro! Adorei! Ei! O meu também funciona se eu girar essa alavanca! Bora nos divertirmos um pouco! Hora de usar nossos ventiladores para fazer uma sessão de fotos! Sim! Está fazendo meu cabelo esvoçar! Tenho que mostrar meu melhor ângulo! Que tal ligarmos os dois ao mesmo tempo? Essa foi uma péssima ideia! Uau! Vamos lá fora daqui! Vamos viver o azul, baby! Óculos de natação? Será que vamos mergulhar? Eu não sabia que tinha uma piscina aqui! Eu realmente gostaria de ter uma roupa de banho! Ou pelo menos pé de pato! Preparado? Ei! A água está logo aqui embaixo! Eu adoraria dar um mergulho! Agradável, não? Confira! É uma pequena criatura marinha azul! Parece fofinha! Esse cara está super animado! Bela pescaria, hein? Preciso pegar um pouco de ar! Ufa! Oh-oh! Melhor fora do que dentro, né? Ei! O que está pendurado na sua boca? Preciso de ajuda? Enfim, de volta aos negócios! Você acha que eu poderia comer esse tubarão de goma inteiro? Olha o tamanho dessa coisa! É hora de dar uma chance! Hum! O sabor é de mirtilo! Parece muito bom! Mas o meu é fofo demais pra comer! Azar! Estou com fome! Hum! Deliciosamente puxa-puxa! Olivia! Ele está fugindo de mim! Meu espaço pessoal, por favor! Com medo de um tubarãozinho? Será que eles gostam um do outro? Oh! Que romântico! Vá você, Léo! Não, você! Oh! Tudo bem! Eu sou o cara mais sortudo do mundo! Quem não ama refrigerante azul? Aposto que está fresquinho e borbulhante também! Um brinde! Oh! É bem mais acerto do que eu esperava! Será que expirou o prazo de validade ou algo assim? Oh! Muito melhor! Com licença! Agora sou eu! Não tenho certeza se isso é menos arrepiante! Você é essa que sabe o que tem aí? Com certeza é apenas doce! Eu serei o juiz aqui! Vou garantir a segurança! Não quero nem um germe aqui! É só doce, viu? Não! Não coma isso, Olivia! Olha só! Eu poderia mergulhar um pouco! Ah, sim! É isso! Parece gostoso, hein? Doce e azedinho, baby! Você se importa se eu mergulhar duas vezes aqui? Você não ousaria! Uhul! Fecha no banheiro! Isso parece muito divertido! Só não deixe essa coisa dar a descarga! Pedra, papel, tesoura! O papel ganha! O que é isso? Uma faca de samurai doce! Legal! Será que ela tem poderes mágicos? Oh! De repente eu estou sentindo algo! Eu sei o que isso me lembra! Só tenho que ficar centrado aqui! Veja esses movimentos! Eu e as árvores somos uma coisa só! E estou em sintonia com a terra abaixo de mim! Ah, sim! Estou pronto! Estamos em paz! Minha vez! Ah! É chiclete em pó! Aposto que vou enlouquecer com esse sabor! Quanto eu preciso para fazer uma bola? Só tenho uma maneira de descobrir! Estou só trabalhando por aquela bola! Boa consistência aqui! Segure-se todos! Olha só! Não deixe cair! Sabe o que poderia ser mais divertido? Ei! Desculpa! Está tudo bem! Aqui vamos nós de novo! Uh! É o mundo inteiro! Mas veja como é minúsculo! Que gosto será que tem? Com certeza é mais mole do que eu pensava! Hum! Super macio também! Parece bom! Sabe? De repente me sinto tão leve! Como se estivesse flutuando sobre a terra! Ah! Olivia? Tem alguém em casa? Você tem que estar aí! E esse lugar é realmente grande! Acho que estou vendo a minha casa! Ei! Eu sempre quis ir ao Havaí! Você está ouvindo? E música? E está presa aqui dentro! E está bem alta também! Hã? O que aconteceu? Minha música te acordou! O que é sol de grilos? Será que tem insetos de verdade nessa coisa? Uou! Isso parece muito maior agora! Uau! Esse lugar é incrível! Escolha um bom lugar! Olha só os grilos! Eu me pergunto se eles têm um TikTok! Eu certamente assistiria! Bravo! Bom trabalho! E parece que estamos de volta! E eu estou com fome! Léo! Não! Você não pode comer esse carinha! Eu te imploro! Não faça isso! Você não quer me fazer chorar! Corre! É tão nojento! Tudo bem! Se você diz... Vem aqui, rapazinhos! Vamos abrir juntos! O quê? Essa coisa não é real, é? parecem bem reais pra mim! Quem considera isso como comida? Nenhum inseto vai chegar perto de mim! Isso foi um tanto dramático! Acho que só resta uma coisa a fazer! Comer o escorpião! Ei, isso não é tão ruim! Estou com tanto medo! Estou chegando terrivelmente perto agora! É agora ou nunca! Até que foi gostoso! O que está acontecendo? Eu estou virando Hulk! Vamos ver o que essa super força pode fazer! Oh, seus! Essa foi por pouco! As minhocas da Olivia! Ela não vai querer, né? Ainda estou com muita fome! E são da minha cor favorita também! Não podem ser tão ruins! Wow! Fiquem longe! Isso é melhor que salgadinho! Hum! Oh-oh! Meu cérebro está fritando! Tudo parece mais claro agora! Eu odeio insetos! Você primeiro, Emma! Isso é o que estou pensando? Sim, é isso mesmo! Um vaso sanitário! Na verdade, o cheiro é muito bom! Acho que é assim que se come! Hum! Tem gostinho de fruta e é azedinho! O que será que eu ganhei? Esse é o maior olho que eu já vi! Emma! Olha isso! Ele está olhando para mim! Você vai comer essa coisa? Que nojo! Coragem, Naomi! Vou ter que sugar esse olho! E agora ou nunca! Na verdade, é muito bom! Agora consigo enxergar tudo com mais clareza! Naomi! Estou me sentindo bem melhor! Acho que ela está possuída! O que será que tem aqui? Uou! Só tem uma coisa a fazer aqui! Primeiro fio de macarrão! Lá vamos nós! Hum! Que comida deliciosa! É só continuar sugando! Hum! Vamos colocar tudo isso na boca logo! Ah! Já ouviu falar em garfo, Naomi! Essa bagunça valeu muito a pena! O que foi? Só estou olhando! Nada de mais! Agora é a minha vez! Vamos ver! Tem muitas coisas aqui! Uau! Vou comer tudinho! Eles são uma gracinha! E o cheiro é fantástico! Hum! Quase derrete na boca! Lá vem a primeira bola, amigos! Não vou estourar essa coisa! Já sei como impressioná-la! Segurem seus sapéus, minha gente! Lá vem uma bola gigante! Ah! Emma? Não! Estou toda grudenta! Como vou tirar isso do meu cabelo agora? Posso provar um? Vou abrir! Não! Eu? Por favor! Ok! Vai em frente! Meu sabor preferido no mundo! Experimente! Aposto que consigo comer o pacote inteiro! Veja que lindas elas são! São tão cor-de-rosa! Mas antes de comer tudo, vou fazer uma experiência! Tá vendo esse carinha aqui? Ele fará grandes coisas! Não posso esquecer da água! Cresça, palhinha! Cresça! Agora é só esperar! Uau! Deu certo! Meu pé de algodão doce! O cheiro é maravilhoso! Que delícia! Eu imagino! E pra mim? Ai! Adoro refrigerante de uva! Bora abrir essa lata! Um brinde a mim! Ah! Essa coisa é rácida demais! Deixa eu ver uma coisa! É transparente como água! É por isso que o gosto não é doce! Por que você não coloca isso aí dentro? O algodão doce? Assim o açúcar vai derreter e adoçar a bebida! Viu? Essas bolhas vão ajudar! Uou! Ficou rosa! Deixa eu testar! Olá! Delícia rosada! Tá tudo bem aí, Naomi? Vou precisar de ajuda pra tomar! Tchim tchim, amiga! Essa bebida não vai durar muito! Oh! Já estou sentindo açúcar nas veias! Ei! Pode abrir! Ok! Tcharam! Isso é incrível! Veja todos esses granulados! E tem mais bolinhas de goma do que consigo contar! Segura pra mim? Vou espalhar esses granulados! Assim posso passar as bolinhas de goma neles! Vai com tudo, amiga! E como rosa delicioso! E como rosa delicioso! Ainda bem que tem muitos! Hum! Tá super docinho! Queria ter um também! Talvez eu tenha! Talvez até melhor! Ai! Ai! Parece uma pedra de tão duro! Toma! Tenho suficiente pra dividir! Isso vai me fazer sentir melhor! Te entendo, amiga! Mas o que é isso, afinal? Não é comida! São bolhas de sabão! Ei, Nayomi! Opa! São bolhas de sabão? Continue fazendo, Emma! São tão lindas! Quero estourar todas! Posso tentar agora? Um, dois, três... Sopra! Isso é melhor que comer! Esse visual merecia um upgrade! Viu? Agora é minha vez! Fabulosa! Rosa e azul pra sempre, baby! Vamos! Parece que é outro desafio rosa versus azul! Juntas? Aqui vamos nós! E esses parecem bem gostosos! Oi, Claire! Eu tenho uma ideia! Eu gosto das minhas bebidas mais doces, na verdade! Uau! É como se fosse uma nuvem rosa gigante! E eu vou beber tudo! Você acha que cabe tudo aqui? É como se a sua bebida estivesse devorando tudo! Olha como vai sumindo! Tá ficando cada vez menor! Será que esse copo é grande o suficiente? Parece que é! Último pedacinho! Legal! Só mais uma coisa! Não quero que minha boca fique toda grudenta! Essa coisa é muito doce! É muito doce! Uou! Sua vez! Eu tenho alguns doces aqui também! Eu só tenho que segurar! Como você está fazendo isso? Já estava escondido lá? Eu acho que sim! Bem, o que está esperando? Hum! Bem fofinho e lindo! Nada mal! É gostoso? Com certeza! É o primeiro! Não! Eu! Eu! Juntas então! Com certeza são interessantes! Mas o que são exatamente? Eu não entendo! É só morder! Uou! Parece suculento! Está esguichando direto na sua boca! Eu também quero! Se espalhou por tudo! E agora estamos azuis! Não! Não! Tudo ficou rosa! Inaceitável! Feito! Rosa de novo! Não! Azul é muito melhor! Oh-oh! O que será? É só esperar pra ver! Fita de chiclete! Yubi! E pra mim? Um cinto acidinho? Bem, não há nada como um presente! Espere um minuto! É uma corrida! Oh! Essa coisa é super longa! Nossa! Nyak! Espera! Volta aqui, chiclete! Ah! Eu te amo, senhor elefante! O que é isso? É um chiclete? Ninguém se importa se eu pegar! Hmm! Parece não ter fim! Tão bom! Quem é esse cara? Estamos chegando muito perto aqui! Com certeza! Ok, pra mim já chega! Uou! Era mesmo necessário? Pelo menos estou ganhando agora! Uhul! O amor sempre vence, Claire! Eu primeiro? Sim! O melhor sabor de Gatorade! E por acaso é minha cor favorita! Uou! Nem me fale sobre matar a sede! Bem, de baixo pra cima! Yay! Hmm! Também tá gelado! E eu? Vem frente! Ok! Ah, não parece justo! Eu quero uma bebida como a sua! Já sei! Só tenho que colocar um pouco de graxa de cotovelo! Se você diz! Só preciso disso aqui! O importante é como você corta isso! Tá vendo esse buraquinho? Perfeito! Uou! Ferramenta número 2! Entrando! E retirando um pouco dessa delícia suculenta! Tão gostoso, né? Uau! Eu chamo isso de bebida esportiva da natureza! Mas um toque original não faria mal! Sim! Não se importe comigo! Peguei! Com licença! O que você pensa que tá fazendo? Me dá isso! Você tem a sua! Agora veja! Nossa! Uou! O quê? Legal! Ficou incrível! E olha quanta fruta no fundo! Só precisa de um pouco mais... Perfeito! Oh, cara! Eu quero uma! Desculpa! Mas eu posso compartilhar isso com você! Obrigada! Vamos beber! Delicioso! Trocando! Vamos! Bem, simplesmente não parece certo! Então não tem nada aqui? Peçam o que quiserem! Eu vou esperar! Este aqui, por favor! Ok! Será uma refeição que elas nunca esquecerão! Balas azuis? Conferem! Deixa-as voar! Nossa! Não é lindo! Não se esqueça das cores de rosa! Gostam do que estão vendo? Oh! Nós também te amamos! Oh! Desculpa! Não resisti! Está tudo bem! O que está tremendo, ladies! É divertido! Que bom que vocês pensam assim! Nada como gomas rosa! Hum! Aqui vamos nós! Tão lindo! Mas nada se compara a esses! Vejam-os caindo! Oh-oh! Alerta de tubarão! Uau! Ele está chegando rápido! É incrível! Agora vamos para as coisas realmente azedas! Considere-o a cereja no topo! Se as cerejas fossem azuis e super azedas! Oh! Mó perfeição! Aham! Uh! Não posso esquecer disso! São vermes ou delícias açucaradas? Ah! Sim! Aqui está! Yay! Damas, estão com fome? Aham! Muito! A hora de arrasar chegou! Azul para você! E rosa para você! Parece incrível! Ah! Ataque de tubarão! Parece mais um ataque da Claire! Hum! Por onde eu começo? Esses doces têm a minha cara! É tão adorável! Uau! Hum! Aqui! Deixem-me ajudá-las! Vocês têm que comer tudo! Isso não é um problema! Hum! Foi divertido! É você o melhor cozinheiro de todos os tempos! Vamos trocar novamente, ok? Ei! Hã? Uau! Olha esses vestidos! Que look fabuloso! Nosso prato! Ih! Bem interessante! Eu já usei isso na aula de química! Eu não gostaria de sujar esses vestidos! Estamos prontas! Vamos começar a festa! Não muito rápido, certo? E agora? Esperamos a mágica acontecer! Vamos agitar! Você acha que está pronto? Que cor você acha que vai ser? Diga-nos o seu palpite nos comentários abaixo! Cubra os olhos, Gina! E o que temos aqui? Uau! Essas coisas parecem incríveis! Eu fico imaginando quanto tempo elas podem durar! Só uma maneira de descobrir! Vamos apostar! Quem achar primeiro ganha! Estou com água na boca! Preparada? Eu nasci pronta! Já! Vamos lá, lábios! Mexam-se! Vamos deixar as coisas mais interessantes! Terminei! O quê? Como? Não é justo! Pois é! Bem, também posso abrir o meu! O que está acontecendo aqui embaixo? Eu estou assustado! Por favor, não me machuque! Olha esses dentes! Use isso! Boa ideia! Agora ele não pode morder ninguém! E eu começo a desfrutar das guloseimas! Legal! Feliz em ajudar! Baby! O que você acha que eles fazem? Pare! Amarelo! Uou! Com licença! Quê? Me envia de volta! Isso é legal! Quem disse? Desculpe! Voltando ao azul! Siga em frente! Refrigerante azul! Tem coisa melhor que isso! E são todos pra mim! Uhul! Eu vou deixar isso ainda melhor! Gelo! Isso é brilhante! Posso colocar todas as latas aqui! E que cor mais linda! Tudo pronto! E meu canudo está a postos! Hum! Essas bolhas são magníficas! Você se importa se eu provar? Hum! Delicioso! E pra mim? Eu não uso sapatos de salto alto! Não tenho certeza do que eu devo fazer com isso! Salto alto! Espere um segundo! Isso significa que uma princesa perdeu seu sapato! Olá! Você notou que está faltando alguma coisa? O que? Você só tem um pé de sapato! Não! Não! Uau! Você é tão egoísta! Quem come um sapato, afinal? Hum! Não estou mais brava! Quer um pouco? Dei uma mordida! Uhul! Pare! Vamos deixar isso mais divertido! Pronta! Você consegue lembrar qual é o seu? Ok! Por que você não vai na sorte? Adivinhe! E este aqui? Ah! Meu! Vamos sentar de novo, tá legal? Agora observe bem de perto! Você estava prestando atenção? Minha cabeça dói! Este? O do meio? Este? Ah! Você me enganou! Confesse! Bem, você não olhou aqui! Legal, não? Estou tão confusa! Por que você não abre esse? Viu? Não está mais vazio! E parece bem gostoso! Ok! Estou super confusa agora! E por último, mas não menos importante... Tcharam! Um terceiro prato! Não pode ser! Magia! Podemos comer agora? Aposto que vai ser épico! Quem come um de cada vez? Hum! É bom, hein? Legal! Eu também quero algo gostoso! Vamos começar esta festa dos doces! Uh! Olha só isso! Bom apetite! Hum! Agora com esta coisa boa aqui! Parece uma delícia, não é? Eu tinha razão! Ainda temos mais uma coisa para provar! Aqui vamos nós! Você tem que experimentar isto! Agora temos papilas gustativas felizes por aqui! Acho que o mais bonito deve começar! Hã? Jake! O que você está fazendo? Quem é aquela? Você copiou o meu cabelo! Tudo bem! Assim está melhor? Oi! Já vou indo! Achei que ela nunca fosse embora! Por que você não começa? Tá legal! E o que temos aqui? Eu nunca vi nada assim! Vem pra mamãe! Yeah! Isso é incrível! Acho que não, Jake! Por que você não olha pra lá? Ele acredita em tudo! Gina? Pra onde ela foi? Ela nunca deixaria seus doces? Ah! Ah! Por favor, não me machuque! Isso foi hilário! Sou eu, seu bobinho! Abra o seu agora! E? Temos um prato de globos oculares, baby! Na verdade, eu tenho uma ideia! O que está acontecendo? Meu olho está caído! Isso não tem graça! Que seja! Hum! Muito gostoso! Gina? Vamos! Você está com raiva por nada, viu? O que tem de tão engraçado? Ouvi dizer que você tem muitos olhos! Agora entregue tudo pra mim! Sim, senhora! Este parece muito bom! Isso deve ser suficiente! Até mais! Nós somos ricos! É ouro de verdade, não é? Espere! Estão me ligando! Sério? Então, o que você disse? Quero ouvir cada detalhezinho! E o quanto você me ama! Beijinhos! Ei! Você se importa? Eu vou fazer tudo sozinho, então! Isso é um spray azedo? É o meu doce favorito! Pulverizando! Uau! Como é? Espere, Gina! O quê? As coisas estão prestes a ficar selvagens por aqui! E bum! É hora de festejar, gente! Isso é muito mais do que apenas um doce! Uau! Que arraso! Minha vez! Uau! Parece que vai ter festa pra mim também! Mas? Na minha boca! Ah, cara! Isso é mesmo incrível! Uau! Uau! Será que devemos? Aham! Despeje! Será um experimento científico muito saboroso! Agora sim! Hum! Tão bom! Minha vez! Uau! Isso é pura diversão! Será que caímos no sono? Ah, caramba! Devemos abrir isso? Eu também! Parece que tá chovendo doces! E eu tenho o Now and Later! Tô adorando isso! E agora é hora de avançar! O sabor é de menta! Beleza! Menta fresca, querida! O meu parece bem melhor que o seu! Chegando! Parece muito bom por aí! Continuando, hein? Pare! Pare! Ah! Acabou! Por que você comeu tudo de uma vez? Eca! Isso não é nada bom! É que... Eu tenho que fazer tudo! Agora sorria! Isso é que é uma grande melhoria! Que bom que pôde ajudar! Eu tenho uma ideia! Uniduni... Quem vai primeiro? Ah, você! Eba! Isso é tão empolgante! Hum! Isso parece gostoso! Não ainda! Deixa eu tentar uma coisa! Eu não sabia que você tocava! Uou! Isso é super legal! Faz ela subir até minha boca! Hora de um solo! Continua aí! Isso! Conseguimos! Super legal, hein? Ok! Minha vez! Uau! Uma coroa! Eu sempre quis ser uma princesa! Mas cadê meu príncipe? Você vai comer ela? É claro! Hum! Agora sim! Mas tô sentindo uma coisa estranha! Não pode ser! Meu sonho está se realizando! Esse vestido é maravilhoso! Também acho! Pera aí! Adoro esse batom! O que mais vai acontecer? Que empolgante! Uma tiara? Você tá vendo isso? Combinou com você? Já chega! Vou comer tudo de uma vez! Lembre-se de mastigar! Acho que você precisa ver isso! O que é? Uh! Hum! Gostoso! Ok! Isso é estranho! Aceita um? Ei! Pedra, papel, tesoura? Isso! Ganhei! Snip, snip! Lá vou eu! Ganhei um coração gigante! Espero que o gosto seja bom! Hum! Ela é vinho! Muito bom! Adorei! Ok! Minha vez! Oh! Mini corações! Que gracinha! Espere aí! Isso é muito interessante! Ele é tão gato! Acho que vale a pena tentar! Preparar! Apontar! Já! O que foi isso? Foi por pouco! Esse vai dar certo! Da próxima! Aposto! Cuidado! Quem diria que química seria tão divertida? Ok! Meu último coração! É isso! Não me decepcione! Não! Você está bem? Talvez eu possa ajudar! Toma! Tente com isso! Tem certeza? Valeu, amiga! Lá vou eu! Ai! Ei, gatinho! Você é minha alma gêmea! Meu coração está transbordando de amor! Oh! Peraí! Você não! Ela! O quê? Não! Era pra você se apaixonar por mim! Ah! Não vai rolar, amigão! Quem é que precisa de homens? A gente não! Hum! Ei! Esse é meu! Você já tem o seu! Ok! Legal! Chiclete! E fiquei com inveja agora! Deixa eu dar uma olhada no meu! Um monte de chiclete! Isso não é justo! Como? Mas... Sinto muito! Estou ocupada comendo! Estive pensando... Bem melhor! Você podia dividir! Beleza! Vou comer só o meu mesmo! Aposto que está uma delícia! Na verdade, o sabor é incrível! Tive uma ideia! Se eu enrolar... Beleza! 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 Para! Para! É minha vez! Por favor! Uau! Olha só pra isso! Parece uma varinha mágica! Uau! Tem uma também! É tão brilhante! Espero que o gosto seja bom! Socorro! O que foi? Está tudo bem? Acho que preciso de um dentista! Isso não está legal! Você está ridícula! Meus dentes! Isso é tão engraçado! Eu sei! É hilário! Acho que é melhor tentar! Pensando bem, vou usar este martelo! Será uma boa forma de aliviar o estresse! Nem preciso malhar! Que divertido! Cuidado! Uau! Veja só isso! Um anel maravilhoso! É enorme! Fiquei com inveja! Não fique! Ainda não terminei! Deixa eu voltar ao trabalho! Tcharam! Veja só essas pedrinhas! Eu queria um anel! Vem cá! Abra bem a boca! Uau! Que chique! Um sorriso de um milhão de reais! Pronta? Já! Uau! Tem tantas coisas! Vou provar essa aqui primeiro! É tudo tão bom! Um canudinho! Tive uma ótima ideia! Ei! O que foi? Tô comendo! Vamos fazer um coquetel! Ótima ideia! O que a gente vai colocar dentro? Tudo! Já pra dentro! Vai ficar ótimo! Mais um pouquinho dessa bala! E agora o refrigerante! Estou ansiosa pra provar! Veja só a cor! Agora o ingrediente final! Pronto! Ficou perfeito! Legal! Minha vez! Um pouco disso! Ah! Isso vai dar sabor! Mais um pouquinho! Acho que já é suficiente! Agora eu preciso colocar isso também! Acho que dá! Não posso esquecer do refrigerante! Uau! Parece tão refrescante! Ok! Acho que estou quase acabando! Tchim tchim! Eu poderia tomar isso o dia todo! Meu drink ficou maravilhoso! Quer trocar? É tão azul! Delícia! Valeu! Deixa eu experimentar sua bebida! Ah! Não! Que sacana! Já sei como dar uma lição nela! Ok, sapinho! Faça seu trabalho! O que foi isso? Hum! Nada ali! Ah! Haha! Deu certo! Peraí! Não está se mexendo! Engraçadinha! Hum! Talvez eu deva dar um beijinho nele! Isso funciona em contos de fadas! Tem alguma coisa acontecendo! Ok! Por essa eu não esperava! Senhorita! Uau! Que cavaleiro! Cheque bate! Eu vou primeiro! Hum! Um batom! Bem que eu precisava! E a cor é linda! Vou passar! Ficou bom? Peraí! Tá sentindo esse cheiro? Acho que é chocolate! E é! O gosto é... É incrível! Uau! Minha vez! Ah! Nuvenzinhas! Que cheirinho bom! São super leves! Legal! Peraí! Tive uma ideia! Ei! Já sei! Deixa eu pintar essas nuvens! Ótima ideia! Vai ficar lindo! E o gosto vai ficar fantástico! Pronto! Uhul! Olha! Ah não! Acho que não foi uma boa ideia! Me abraça! Tô com medo! Veja! Balas! Essa é a melhor tempestade que já vi! E quem precisa de guarda-chuva? Vamos comer tudo! Pronta pra fazer isso? Eu nasci pronta! Uau! Dei uma olhada nisso! É uma fonte de chocolate! Isso é muito emocionante! Chocolate azul? Será que tô sonhando? Hum! Também temos doces! Existe algo melhor do que isso? Está brincando! Veja todos esses doces azuis! É perfeito! O que estamos esperando? Hum! Eu quero ir primeiro! Vou precisar desse palito! E vou começar com esse doce macio! Hum! Já parece bom! Ok! O que vem a seguir? Já sei! Balinha de goma de peixe! Preciso de mais! Estou no paraíso dos doces! É... É incrível! Agora vou mergulhá-lo no chocolate! Uau! Eu deveria estar me alimentando de forma saudável! Mas quem se importa? Não consigo resistir! Isso deve ser suficiente! Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência! Uau! É ainda melhor! Estou muito feliz nesse momento! Olha só pra isso! Tanta delícia de chocolate! Acho que estou apaixonada! Hã? Você está se sentindo bem? É minha vez! Por onde devo começar? Os macarrons! Vou cobrir com chocolate! Nunca comi chocolate rosa antes! Deve ser meu dia de sorte! Aqui vai! Hum! 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 É ótimo! É! Eu sei! Não é? Hum! Qual será o próximo? Este parece saboroso! Espere um pouco! Tenho uma ideia melhor! Vou colocá-lo aqui! O que você está fazendo? Vou dar um mergulho! Espere! O quê? Como você fez isso? Não tenho a menor ideia! Hã? Ei! Entre! A temperatura está ótima! Ah! Estou bem obrigado! Como se eu fosse nadar em algo rosa! Mas eu sei o que fazer! Vou precisar disso! Vou usá-lo para sugar o chocolate! Isso vai ser incrível! Está na hora da diversão! Ei, reizão! Não! Não faça isso! Miles! Não! Para com isso! O que você fez? Azul não é minha cor! Fico imaginando o que será dessa vez! Aqui vai! Uau! Eu ganhei sorvete! Isso é tão legal! Eu adoro sorvete! Isso é algum tipo de piada! Eu ganhei uma melancia! O que eu devo fazer com isso? Estou muito confusa agora! Espere um pouco! Sorvete! Afaste-se, Rosinha! Não seja egoísta! É bom compartilhar! Isso é meu! Hum! O que foi agora? Roupa bonita, não é? Você carrega isso com você? Sim! E esse biscoito? Nunca se sabe quando você precisará de um! Colocarei o biscoito em um prato! Então vou precisar disso! Quero uma grande colherada de sorvete! Hum! Eu poderia comer isso agora mesmo! Isso pode ir em cima do biscoito! Vou precisar de mais! Isso deve ser suficiente! Agora vou espalhar! Ele é um artista! É uma obra-prima! Você ainda não viu nada! Agora posso cobrir com outro biscoito! Mas ainda não está pronto! Estou prestes a torná-lo ainda melhor! Mergulhando em granulado! Uau! Dê uma olhada! É a minha maior criação! Vamos ver como fica o sabor! Hum! É delicioso! Tá de enlouquecer! Não consigo parar de comer! Tô com muita inveja agora! Hum! Voltemos à minha melancia! Gostei de cada mordida! O que você vai fazer com isso? Estou aberta a sugestões! Eu tenho que fazer tudo? Como assim? Ahem! Digo lá para esse menino mau! A melancia não tem a menor chance! Uh! É mais pesada do que eu pensava! Ah! Isso foi só treino! Ah! Tô doendo muito! Essa melancia é resistente, hein? Valeu pela ajuda! Veja isso! Ah! Acho que eu sou a mais forte! Ah! Eu aproxei para você! Claro que sim! Eu nunca vou me conformar com isso! Agora vou retirar a polpa! Isso não deve demorar muito! Ah! Mas o quê? Tome isso! Isso! Eu me sinto tão viva! Ela está fora de controle! Fiz uma tigela de melancia! Agora eu preciso de uma jarra de leite! Vou despejá-lo na tigela! Isso vai ser muito bom! Quase lá! Perfeito! Está falando sério! Em seguida eu preciso de leite condensado! Vai deixar docinho! Ok! Agora estou interessado! Eu quero cada gota! Agora vou misturar as coisas! Precisa ficar homogêneo! Ah sim! Mais potência! Veja! Mudou de cor! Ficou... Rosa! É hora de congelar! Depois posso cortar em sessões! Hum! Sorvete de melancia! Isso vai ser uma delícia! Hum! Que incrível! Experimente! Não vejo a hora! Não vai ser tão bom quanto o meu biscoito! Uau! Espere! Tem algo diferente em você! Urro! Que calor! Me dê isso! Oh! Eu estava usando! Você está vendo isso? É uma bebida refrescante! Exatamente o que eu queria! Preciso experimentar! E veja esse copinho fofo! Espero que seja saboroso! Espere um pouco! O que houve? É... É quente! O que você está fazendo com isso? Preciso verificar uma coisa! Espere! Sim! Exatamente como eu suspeitava! Não! Não vou beber isso! O que você vai fazer? Eu tenho um plano! Vou colocar a bebida nesse recipiente! Não quero derramar nada! Agora vamos à parte mágica! Veja isso! Estou muito animado! Vou esmagar! Isso já vai soltar toda a minha tensão! Acho que está funcionando! É uma bebida gelada tipo raspadinha! Exatamente o que eu queria! Vou despejar de volta no copo! E é isso! Uau! Ela é uma feiticeira! Exatamente o que eu queria! Ok! É minha vez! Preciso de um canudo! Vou colocá-lo no copo! Espere um pouco! Isso não está certo! É muito pequeno! Não vai dar! Hum! Tive uma ideia! Ei, Miles! Tenho algo pra você! Você é a melhor, Hazel! Hã? Onde está a outra ponta? É bastante longo, hein? Continue puxando! Não termina nunca! Uf! Estou ficando cansado! Finalmente! Ufa! Vou colocá-lo na minha bebida! Todo esse trabalho me deixou com sede! Me dê um segundinho! Algum problema aí? Não! Está tudo bem! Ah! Aqui está! Agora posso saborar a minha bebida! A qualquer momento! Aqui vai! Será que ela se perdeu? Miles? Talvez tenhamos um problema! Estou tentando tomar meu drink! Ah! Isso é muito estranho! Isso precisa acabar! E eu sei como fazer isso! Corta, corta! Onde está? O quê? Encolheu! É... É um mistério! Não tenho ideia do que você está falando! Espera aí! Eu sei! Não preciso de um canudo! Tomara que a espera tenha valido a pena! Bem, valeu? Sim, mas ainda estou bravo com você!